Olá, olá, gente e amiga. Bem-vindos a mais um vídeo no Lado B da Noruega. Como vocês podem ver, o cenário modificou um pouco, é porque a senhora que vos fala está de férias. Mas, ainda assim, de férias, continuamos produzindo conteúdo informativo e relevante para vocês. Frases como do tipo, miga, arranja um gringo igual o seu para mim. Ou, gente, alguém mais batendo papo com esse gringo aqui, foto dele, para que as amigas possam reconhecer. Ou, o meu gringo estava conversando comigo e de repente desapareceu. Depois de três meses batendo papo comigo, ele ressurge do nada, dizendo que me ama e que sentiu minha falta e contou alguma outra historinha qualquer para a boi dormir. Esse tipo de diálogo é mais comum do que vocês possam imaginar em redes sociais. Grupos fechados de meninas que buscam o seu gringo magia ou o gringo para chamar de seu. E o que faz com que cada vez mais mulheres busquem esse tipo de relacionamento? A resposta é bem simples. É que, na maioria das vezes, as pessoas não mostram para as outras que estão do outro lado do mundo, vendo ostentação na internet, elas não contam o lado ruim. Elas não contam as suas experiências com gringos. Elas não contam o que deu errado. Criando nas pessoas a ilusão de que a solução da vida delas é realmente casar-se e ir embora com seu gringão magia. As gringuetes são cada vez mais sem noção. Colocam em risco suas vidas, vidas de muitas vezes crianças que levam consigo. Mas eu não diria que isso é culpa somente delas. Elas compram um produto achando que esse produto realmente é bom. Porque é a imagem que é passada para elas. Dificilmente a gente vê exposto na mídia as histórias que não acabaram tão bem com relacionamentos interculturais. Eu não digo que necessariamente todo relacionamento intercultural tem que dar errado. Longe disso, não me interpretem mal. O que eu quero dizer é que as pessoas precisam ter um senso crítico ou o famoso bom senso. Procurar saber mais aonde está se metendo. Fazer de preferência várias viagens sozinha primeiro para conhecer como é a rotina do boy magia. O que o boy magia faz. Procurar saber o histórico da vida pregressa dessa pessoa. Mas infelizmente a falta de conhecimento e informação muitas vezes fazem com que as pessoas só comprem a ideia da vida perfeita no exterior. E para acabar com este mito é que eu trago essas informações baseadas apenas no lado B das coisas. Para que as pessoas desenvolvam esse senso crítico. Para que elas vejam como é o outro lado. Que o outro lado também pode não ser tão bonito. Nós já vemos casos no canal aonde várias pessoas dão o seu depoimento de como foi a sua experiência com o Grimm. E eu acho que isso precisa servir de parâmetro para algumas pessoas. Porque o que mais tem são pessoas achando que a solução da vida delas econômica, sentimental, está no exterior. Mas se você não tem, não busca informação dentro do seu próprio país. Das suas possibilidades, como você vai conseguir se dar bem em outro país. Principalmente indo para um outro país por causa de bofe. Por causa de homem. Qualquer país seria maravilhoso para qualquer pessoa trabalhar se a pessoa fosse livre. Vai sozinha. Vai sem filho. Vai sem homem. Vai sem tentar a vida. Agora, basear a felicidade em um relacionamento é equívoco certo em qualquer lugar do mundo. Hoje eu vou trazer para vocês alguns mais fatos da vida real que acontecem no exterior. Um desses fatos é ainda, seguindo o vídeo anterior a este, que eu vou deixar linkado para quem não viu, sobre tráfico humano. Claro que para isso eu preciso ler para vocês, porque isso são dados do Departamento de Polícia norueguês. Homem brasileiro explorado para prostituição, outros fins sexuais, trabalho forçado. O Tribunal de Apelação dá uma visão geral dessa tabela. Um norueguês foi condenado a três anos de prisão, dos quais dois anos condicional, por ter explorado um brasileiro jovem para prostituição e fins sexuais, em uma sauna que ele era proprietário. Para quem não sabe, na Noruega é muito comum, existem saunas, onde pessoas, neste caso, sexo masculino, frequentavam nessas saunas, além de servir. Apenas os serviços de sauna, servia-se também serviços sexuais. Explorando, claro, um bobo da corte que achava que estava indo para outro país para ser feliz ao lado do seu amor gringo. Este homem ganhou muito dinheiro operando uma sauna que servia a serviços de saunas sexuais de pessoas as quais ele trazia. Ele ganhou muito, muito, muito dinheiro mesmo. Na sua condenação, ele foi obrigado a devolver ou indenizar este jovem em 300 mil coroas, algo em torno de 150 mil reais. E essa mesma quantia também foi confiscada pelo Estado como produto do crime. A mulher brasileira citada no vídeo anterior, que foi seduzida por um nigeriano que vivia na Noruega, que foi condenado por tráfico gravíssimo de seres humanos para fins de prostituição. Ele seduziu várias mulheres brasileiras e levou para a Noruega, que se encontravam em difícil situação financeira para explorá-las sexualmente. vender essas mulheres para fins sexuais. Ele divulgava na internet preços que eram sugeridos que cada mulher brasileira que ele trazia custaria, que tipo de serviço ela prestaria e quanto custaria esse serviço e ficava com a maior parte desse dinheiro. O fato da justiça ter entendido que este era um tráfico humano grosseiro é pelo fato que ele tinha lucros significativos em cima dessas mulheres brasileiras. Em sua condenação ainda também, além de tráfico grosseiro humano, ele também foi condenado por lenocínio a cinco vítimas e foi condenado apenas, pasmem, a dois anos e seis meses de prisão. Além da indenização que foi obrigada a pagar também pelos lucros significativos que tinha em cima das mulheres. Como ele fazia? Ele seduzia essas meninas, né? Seduzia todas elas. Depois da sedução, vinha as ameaças, violência, para forçá-las a trabalhar. Isso é um meio clássico, a gente já ouviu isso antes, né? No começo, aquela sedução, eu tô apaixonado por você, você é linda, eu moro em tal lugar, vem morar comigo, lá você vai ter várias regalias, lá você vai ter trabalho, você vai ter dinheiro. Quando chega lá, a coisa muda de figura e a gente já sabe como isso funciona, porque o que não falta são canais tentando mostrar a vocês essa realidade. Temos também o caso de 12 meninos, menores de idade, de cinco países diferentes, que foram também explorados para fins sexuais. Um norueguês ex-policial foi condenado à detenção com pena máxima de 10 anos por crimes sexuais graves, por abusos tanto na Noruega quanto no exterior. Além de abusar de crianças entre 14 e 16 anos, ele produzia materiais que vendia para ganhar dinheiro e ainda incentivava incesto para que essas pessoas pobres de outros países, como por exemplo Filipinas, ele foi condenado por material abusivo, tráfico de seres humanos, cumplicidade na exploração de menores para prostituição e outros fins sexuais. A relação sexuais foi em várias vezes, segundo a sentença, realizada de forma particularmente ofensiva. Em várias ocasiões, a rodada dos abusos, no caso, as vítimas foram 12 meninos do Brasil, levados para a Noruega. Mas nesta lista também tem Romênia, Sri Lanka, República Tcheca, que ele seduzia e levava esses jovens meninos. A indenização para duas das vítimas no processo foi de 60 a 150 mil coroas, respectivamente, 30 mil reais e 75 mil reais, aproximadamente. Mas para não dizer que esses atos são cometidos apenas contra estrangeiros pobres e vulneráveis, temos o caso também de um norueguês que foi condenado a cinco anos de prisão por tráfico de seres humanos para prostituição e tentativa de prostituição por duas meninas menores de idade norueguesas. Ele também foi condenado por lenocínio, roubo, recebimento e encaminhamento de imagem de abuso de crianças menores de 18 anos, violência e ameaça e crime de drogas agravado. Uma jovem da Unganda também foi seduzida por um norueguês, que foi levada para a Noruega em situação de companheira, esposa, mas que o seu destino foi ser explorada e vendida para fins sexuais. No período de 2013 a 2015, na cidade de Tronso, ele explorou a sua mulher vendendo-a para prostituição ou oferecer serviços sexuais da sua esposa ou... Ela pensava que era esposa, né? Ele já sabia o que ele queria com ela, ele já sabia que lucros ela ia dar para ele. Ele apenas explorou a vulnerabilidade desta mulher. Ela imaginava que teria uma vida financeira melhor e emocionalmente mais segura para ela e sua família na Unganda. Ele, claro, a atraiu para que se estabelecesse em Tronso com ele, tivesse essa tal vida que ela pensou que ia ter, quando ele, na verdade, já sabia o que ele queria com ela. Só que a sedução é forte, faz realmente a pessoa entender que está apaixonado, que é essa vida que eu vou te dar, uma vida segura financeiramente, emocionalmente, vou ajudar você, vou ajudar sua família e blá, 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 blá. E dá no que dá depois, quando você está num país fora do seu, não conhece lei, não sabe quais são os seus direitos, você está realmente vulnerável em outras terras. Ele criou nas redes sociais o perfil com o nome dela. Ela não tinha acesso, só ele tinha. Ele se fingia, ele fingia ser a mulher nos bate-papo para poder marcar encontro, discutir preço. Ele ficava com todo o dinheiro, negava a ela parte do lucro, negava a ela ajuda ao filho em comum que tinham e a sua família na Unganda. Quando ela começou a reclamar, o que ele fez? Ameaçou tirar a criança que eles tinham juntos. Por meio de quem? Conselho Tutelar. E queria também tirar a ela permissão de moradia na Noruega. E é assim que muitos fazem. Esse tipo de ameaça é muito comum. Vou tirar a criança de você, você não vai ter direito de morar na Noruega, que faz com que as pessoas fiquem reféns de situações desumanas. Como se não bastasse, negou a ela também. Alimentação, acesso à assistência médica e odontológica e não a deixava sair do apartamento. Claro, se ela sai, ela pode encontrar alguém, pode falar o que está acontecendo. E aí, o castelinho de areia dele poderia cair. Porque ela ia descobrir que as ameaças não necessariamente podem acontecer, que ela pode buscar ajuda, entre outras coisas. Ele também foi condenado a manter e portar imagens de abusos infantil. Ela foi, claro, indenizada na condenação deste homem a receber 200 mil coroas. Que seria algo em torno de 100 mil reais. O que que isso indeniza? Qual o reparo que isso faz no estrago emocional e psicológico de um ser humano? Eu não sei. Claro que nessa sentença não explica como a pessoa vive agora, né? Isso é apenas o resultado de uma condenação. Então, se as pessoas se questionam, ah, como ela está agora, impossível saber. Certamente essas pessoas agora vivem em endereço sigiloso, provavelmente trocaram o nome e vivem incógnitas. Bom, temos o caso também de sete meninas e meninos de nacionalidade filipina que foram explorados para fins sexuais e transmissão ao vivo dessa exploração. Em junho de 2016, um homem norueguês foi condenado de tráfico de seres humanos. Ele havia instruído e ensinado crianças das Filipinas, via internet, como manter relações sexuais com ele. Ele não só instruiu a fazer o ato com ele, como também instruiu que fizessem entre si e filmassem tudo. Para isso, ele compensava as crianças com o dinheiro que, na miséria total em que se encontravam, resolvia o problema da sua fome, pelo menos. Claro que esse lixo humano foi condenado também à prisão, mas também a indenizar essas famílias. Temos também o caso de uma nigeriana. Um homem norueguês foi condenado a apenas três anos de prisão, três anos e oito meses de prisão, contra uma mulher nigeriana que tinha residência na Itália. Essa mulher ficou na Noruega, na cidade de Bergen, a qual eu vivo, por três meses para ganhar a vida. Eles a enganaram, tiraram o seu dinheiro, a exploraram, a violaram e ainda a privaram de liberdade. Então, minha gente amiga, a gente não pode ser tão ingênua e pensar que casos assim não acontecem na Gringolândia. A Gringolândia é tão perigosa como qualquer outro lugar. Eu não quero aqui criar uma repulsa a estrangeiros, não é isso. Não interpretem mal, por favor. O que eu quero criar é questionamentos, senso crítico, bom senso na cabeça das pessoas. Pessoas boas e ruins existem em qualquer lugar do mundo. Não é porque existe muita criminalidade em alguns países, que significa que uma nação inteira é criminosa. Mas as pessoas precisam estar muito atentas ao se relacionar com pessoas de outra nacionalidade e cultura. Você não sabe nada da vida dessas pessoas. A única coisa que você sabe é o que eles te contam. E o que eles te contam pode ser fruto de um plano já arquitetado na cabeça dele. Seria interessantíssimo se mais pessoas contassem suas histórias para que outras pudessem usar como parâmetro do quanto realmente de pessoas que existem, que foram vítimas de tráfico humano ou vítimas de exploração de qualquer gênero e natureza no exterior. Porque infelizmente, talvez por vergonha, medo, muitos não expõem a sua realidade. Mas a realidade de cada indivíduo pode salvar a vida de tantos outros indivíduos. Por isso que eu me ocupo de trazer esses fatos para vocês. Isso nunca me aconteceu, graças a meu bom Deus. Mas eu já vi muitos casos assim. E de tanto ver casos assim, ou ouvir, ou ler sobre, é que eu tiro a parte do meu tempo, da minha vida para fazer este bem a quem porventura possa ver e assistir os vídeos. Porque a minha vida é muito irrelevante para criar um canal aonde eu vou falar apenas dela. Eu penso que quando eu vou expor a minha imagem ao público, que ela sirva para alguma coisa realmente produtiva na vida de alguém. Bom, este foi o vídeo de hoje. A gente se vê no próximo vídeo. E até lá! A gente se vê no próximo vídeo.